Muito bem, matéria da Aline Franzoy, que trouxe as informações referentes ao lixo que é colocado na BR-470, uma coisa altamente irresponsável, vamos combinar. Isso é uma coisa inadmissível, quem faz aquela história, jogue o lixo no lixo, não as margens de uma rodovia. Vamos a um breve intervalo comercial? Na sequência, eu volto com todos vocês aqui no Gaspar News, trazendo as presenças do Dairo Bornhausen e também do Gabriel Corrêa, que hoje estão aqui abrilhantando o nosso programa. Intervalo e já voltamos. Lave bem lavanderia e tinturaria, especializada em lavanderia industrial, do nosso amigo Erivaldo Reinert e Eduardo Moser. Lave bem lavanderia. Refrigeração Silco, vendas e instalações de ar-condicionado split, na rua Coronel Aliciliano Ramos, 3332-1400. Delicor Convênios. Descontos especiais em óticas, farmácias, academias, escolas de informática e idiomas. Delicor Convênios. Belive Tour. Conosco, seu sonho se torna a realidade. Venha conhecer os pacotes mais quentes de viagem. Belive Tour. Mega Papelaria. Material escolar, agendas, material de escritório, no centro, ao lado da ponte. Mega Papelaria. Point Calçados e Esporte. Duas lojas para melhor servir. Venha conferir. Point Calçados. Pofo Auto Center. Peças e acessórios para o seu veículo. Rua Itajaí, 355-3332-2627. Gueder Supermercados. Agora bem perto de você. Aqui no bairro 7 de Setembro. Um ambiente moderno, climatizado, com ótimo estacionamento e um show de preços baixos. Paulita Malhas oferece uma ampla linha de roupas infantis diferenciada, confeccionadas com qualidade que seu filho merece. Pensou Cartucho? Pensou Companhia do Cartucho? De volta com todos vocês aqui na TV Gaspar, o nosso canal no programa Gaspar News, que vai ao ar de segunda a sexta, das 13h às 13h30. E com reprise às 20h. Então, programa imperdível, né? Hoje com a presença, ou com as presenças, do Dario Bornhausen e também do Gabriel Corrêa. Vamos trazer imagens da rua São José, que neste momento, olha o movimento do centro de Gaspar. É para você poder acompanhar. A temperatura é de 29 graus e a umidade relativa do ar é de 63%. Um dia abafado, um dia quente aqui no município de Gaspar. E aí você acompanha as belas imagens para você do nosso município. A câmera exclusiva da TV Gaspar. Para todos vocês aí que nos acompanham, pessoal da Itália. Tem muita gente na Itália, viu, Gabriel Corrêa? Que está assistindo o nosso programa, as programações aqui da TV Gaspar. Vamos voltar com a programação. E nós temos uma programação muito especial hoje, 4 do mês de dezembro. E o Gabriel Corrêa vai dar mais detalhes e vai acontecer hoje à noite. Que tipo de apresentação teremos esta noite? Eu sei que é uma apresentação muito especial, Gabriel. Exatamente, é especial porque nós formamos aqui em Gaspar, do Departamento de Cultura, um quarteto intitulado Quarteto Som Plural, Quarteto Vocal Som Plural, com os nossos professores de música, de violão, de vocal. e devido a nós termos percebido que queríamos trabalhar mais com voz e com a música em Gaspar, criamos o Quarteto, que é composto pelo Felipe Corrêa Santiago, a Maria Antônia Schmitz, o Geis, o Liana Mora e a Tereza Cristina Benevenuti, que são professores do Departamento de Cultura e trabalham também nas nossas escolas. E hoje à noite, então, o grupo cantará um repertório natalino, com músicas tradicionais do repertório da Alemanha, da França, dos Estados Unidos e do Brasil. E durante as apresentações eles vão falar um pouco das curiosidades que acontecem no Natal nesses países todos. A apresentação será a partir das 20 horas na Igreja de Confissão Luterana, no início do Gasparinho. E hoje teremos a presença do pianista blumenauense, o Hélder Cadori, que também vai abrilhantar esse espetáculo. Isso, exatamente. O Hélder acompanha o grupo e esse quarteto foi escolhido pelo Sesc e eles farão não só, eles já começaram inclusive apresentações, em algumas cidades estarão se apresentando em todo o Vale do Itajaí. Não sei Gaspar. É imperdível. O evento começa às 20 horas, vai ser na Igreja Luterana. Então, a igreja tem bastante espaço. É uma igreja pequena, tem uma sonoridade muito boa, por isso, porque o quarteto canta a capela sem som nenhum. É o que faz, o que torna esse momento mais especial, mais gostoso. Então, está certo. O pessoal já sabe, quem for curtir é um quarteto diferente, é formado por músicos profissionais. Profissionais. Músicos profissionais. Você também é músico, Dário Bornhausen, toca muito bem piano, teclado. Eu já pude observar de perto o trabalho do Dário, que além de ser um bom profissional na sua área, também é músico. Como é que começou essa situação de música aí? Bom, na verdade, eu comecei a estudar música com 10 anos, aqui em Gaspar. Comecei tocando na banda São Pedro, que hoje ainda faz sucesso aqui no nosso município, é referência. E depois segui fazendo piano e outros instrumentos. E depois, aos 16 anos, realmente decidi, após o ensino médio, fazer faculdade de música e seguir o trabalho com música. E até hoje deu certo, eu curto muito. Realmente é muito bom. Muito bem. Nós temos aqui também a Casa das Oficinas, da Goberto Ginter, que realiza na quinta-feira e na sexta, uma exposição de trabalhos e artes visuais e artesanatos realizados na casa. Nessa mostra estão inclusos os trabalhos feitos com mosaico, cerâmica, pintura em tela, patchwork, outros trabalhos que vão estar presentes. Biscuit, muita gente gosta, né? Trabalho de biscuit, aqueles ímãs de geladeira, né? Pra quem não sabe o que é biscuit, coloca lá um ímã de geladeira, pintura em tecido, crochê. Esse trabalho também é bastante importante. Gaspar se notabiliza por isso, né, Gabriel? Sim. Pelo fato de, este ano, principalmente no ano de 2012, ter trabalhado muito essa questão das oficinas. E creio que a mais importante de todas foi o patchwork. Foi uma mudança, né, uma quebra de paradigmas, podemos dizer assim. É, na verdade, as oficinas, elas trazem uma terapia. Começou, as pessoas começaram a frequentar a casa das oficinas, a fazer por interesse e elas começaram a juntar o trabalho com uma terapia. Então, e muitos delas, muitas das pessoas que estão lá fazendo o patchwork, a cerâmica, pintura em tela, pintura em tecido, elas começaram a comercializar também. Então, é uma forma também de estar ganhando a vida, ganhando um dinheirinho a mais, um dinheirinho extra. Tanto que, na quinta e na sexta-feira, será a exposição, mas nos dias 10, 11 e 12, nós teremos o bazar, onde eles estarão vendendo os trabalhos produzidos lá na casa das oficinas. É, gerando economia, né, aquela economia alternativa. O fato das pessoas estarem trabalhando, aprendendo a ganhar dinheiro. Essa é a questão, né? Exatamente. Aprendendo a ganhar dinheiro. Você concorda, Dair? Justamente. Nós já tivemos um exemplo, que foi a Feira de Economia Solidária, que aconteceu na outra semana, né, e que foi realmente de muito sucesso aqui no nosso município. A primeira feira da Economia Solidária, uma parceria da Secretaria de Indústria e Comércio, com a Conferência Vicentina, né, então que já trouxeram vários expositores de outras cidades que fizeram seus trabalhos artesanais e vieram vender aqui no nosso município. Isso gira, com certeza, a economia dessas pessoas, assim como você falou, a economia alternativa, né, as pessoas produzem em casa, produzem com o que tem e vendem, né. Isso, realmente, como o Gabriel também colocou, gera uma renda extra, né, e ajuda no orçamento de casa, né. Verdade, é a questão da sustentabilidade, que é a palavra mais falada em todo o mundo, sustentabilidade. As pessoas querem falar sustentabilidade, porque, não vou dizer que nem seja uma palavra da moda, mas é uma obrigação, sustentabilidade. Praticamente. Praticamente, porque, o que acontece? Hoje uma garrafa pet, a gente sabe que leva muitos e muitos anos para se decompor, se não me engano, 400 anos, e hoje a garrafa pet pode se tornar aí um brinquedo, um vaso, enfim, uma série de coisas feitas por garrafa pet, entre outros produtos recicláveis, e a gente viu nessa primeira feira da Economia Solidária, aliás, parabéns aí pela organização desse evento, que mostrou o talento e a arte dos nossos artesãos, os gasparenses. Exatamente. Foi muito bem. Vamos trazer uma matéria falando sobre o Peixe Vivo, vai ser a última feira do Peixe Vivo do ano, e o nosso amigo Fernandão e sua família, lá no bairro Águas Negras, está nos vendo, né, e também curtindo a programação da TV Gaspar. Você tem imagens da Feira do Peixe Vivo, uma feira bem interessante, né, para quem gosta de peixe, peixe é um alimento saudável, não é, Gabriel? Sim, muito. É muito saudável, tem ômega 3, ajuda aí muito, até evita aí o envelhecimento precoce, os japoneses sabem muito bem disso, e o pessoal vende lá a tilápia, que é uma delícia, né, da Edbornhausen? Sim, eu gosto muito de peixe. Filé de tilápia é uma coisa impressionante, algo muito bom mesmo. Então o pessoal está aí, né, vai ser neste sábado, a partir das 8 da manhã, vai até o meio-dia, ou pode ser um pouco antes, viu, se acabar o estoque antes, o pessoal recolhe os tanques e vai embora. Mas é um trabalho feito pela família do Fernandão, né, vai ele, a esposa, os filhos, eles têm até um pesquipag, né, nós vamos estar trazendo nos próximos dias aí uma matéria especial sobre o pesquipag, que é uma coisa impressionante, né. Teve um dia que eu estava estressado, né, um dos poucos dias que eu fico estressado para pescar, e foi uma coisa bem interessante. Você já esteve lá no pesquipag, Fernandão? Eu sou uma pessoa extremamente paciente, mas não tenho paciência para pescar. É impressionante, viu, ele é paciente, muito calmo, né, fala mansa, mas para pescar ele não tem paciência, né, essa é a questão. Bom, gente, os recados e sinais, o que você pode dizer da Irmão House? Está terminando o ano, não vai ser a nossa última entrevista, com certeza, porque ainda nós estamos arrecendo dia 4 do mês de dezembro, falta muito ainda, mas o Natal está muito perto, né. E com a proximidade do Natal, o comércio gasparense fica mais aquecido, as lojas já estão trabalhando até as 20 horas, é o momento do gasparense dar prioridade para o seu município. Com certeza, Leandro. Então, toda a programação do Gaspar Natal em Festa, ela tem esse objetivo também, que é movimentar aqui a nossa economia local, desde a colocação da decoração natalina, o que faz as pessoas virem até o centro para ver a decoração, e assim valorizar o nosso comércio local. E toda a programação, então, que começou no dia 25 e que vai até o dia 24 de dezembro, ela também tem esse intuito, além de confraternizar e participar desse momento especial, que é o Natal. Então, eu aproveito essa oportunidade para convidar toda a comunidade que quiser ainda prestigiar a programação do Gaspar Natal em Festa, que ela vai, então, até o dia 24 de dezembro. Hoje, como o Gabriel falou, nós temos um evento na Igreja Luterana, com quarteto Som Plural. No dia 6, a esperada chegada do Papai Noel, que esse ano com um trenó novo, um trenó que vai ser surpresa aqui para o nosso município. E toda a programação, então, como eu falei, que vai até o dia 24. Quem quiser conferir a programação, é só entrar no site da Prefeitura, que é www.gaspar.sc.gov.br e participar com a gente desse Natal. Muito bem, muito obrigado ao Dario Bornhausen, que é o secretário de Turismo, Indústria e Comércio. E também obrigado ao Gabriel Corrêa pela sua participação, diretor de turismo. E vai ter, com certeza, muito trabalho até o final dessa programação, Gabriel. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado a vocês, que estão ao nosso lado, levando a todas as pessoas que não puderam ir até os nossos eventos, mas que podem acompanhar pela TV. Tá certo, então. O Gaspar News vai ficando por aqui, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, você é internauta, sempre pelo www.tvgaspar.com.br. O mundo nos ouve, o mundo nos vê, são mais de 120 países. Muito obrigado pela sua sintonia. E eu sempre digo, ao término de todos os programas, foi um privilégio ter estado com vocês. Muito obrigado e tenham um excelente dia.